Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal Mais um vídeo de PES 2021 Mobile, rapaziada E cara, já peço pra você deixar o likezão aí, beleza? Se inscrever no canal se acaso você não for inscrito E ativar o sininho das notificações Beleza, rapaziada? Só bora então, mais um... vamos dizer um Packing Open E cara, sim mano, tô aqui naquela continha que nós Ao longo desse tempo, contratamos muito, mas muito lenda mesmo Tá ligado, ó? Tô aqui na conta, pode crer E rapaziada, mano Eu vim aqui nessa conta porque Eu quero contratar um cara aí, mano Um cara que faz um tempinho aí que eu já quero contratar Bem da hora, tá ligado? E bom, é isso Então, ó, já deixa o like aí, vamos bater 400 likes nesse vídeo Beleza? Algumas horinhas atrás eu postei um vídeo lá no canal de lives Tá? Rodei os ícones momentos O bugzão funcionou, tá? Na segunda tentativa já funcionou Segunda não, né mano? Primeiro giro eu tentei um bug de um inscrito lá E na segunda tentativa eu tentei o meu bug Deu certo Vê o ícone Então corre lá Pra ver qual o ícone que é E qual o bug que eu usei, beleza? Mano, tá muito bravo, mano Que a conta tá ficando muito da hora Beleza? Então, mano, só pra falar assim Nossa, mano, essa box aí Você não girou nessa conta? Vamos tá girando aqui uma vez, né rapaziada? Vamos tá girando uma vez Entendeu? E é isso, véi E é isso Só bora Só bora, só bora, só bora Vamos ver Será que vem, mano? Será? Não veio não, mano Foi lá pra Inglaterra Bola ouro Bolinha ouro aí Do Arsenal Camisa 9 Lacazette Beleza, rapaz Rapaz Ó, dois bolas ouro Beleza, mano Então vamos lá pro que interessa Então, rapaziada, ó Linkzão do vídeo que eu postei lá no canal de lives Agora mesmo Vai tá aí no comentário fixado Beleza? E no final desse vídeo Vai tá aí no meio da tela bem grandão aí Só pra você clicar E já ser impressionado lá pro vídeo Fechou? O que que eu falo, rapaziada? É tipo assim, mano É... Geral fui lá se inscrever Tá ligado? Só que, mano Quem é inscrito lá Sabe os vídeos de ícone Os vídeos de ícone que eu posto aqui, mano? Eu posto lá, véi É a mesma coisa Só que eu posto lá, entendeu? E... Enfim É... Eu peço pra vocês ir lá e tal Deixa o like Assista o vídeo completo, entendeu? Igual o vídeo de hoje Eu acho que não deu nem seis minutos, entendeu? Então... Eu peço pra vocês ir lá Se inscrever Assistir e tal Comentar Interagir com o vídeo Porque o canal lá tá começando agora, rapaziada Isso é fatores muito importantes Entendeu? Vocês não tem... Mano, vocês não tão nem ligado Tanto que é importante isso, entendeu? No começo do canal Ter gente interagindo Comentando Deixando like e tal E tem uma galerinha Que ainda acaba compartilhando também, mano Já ajuda muito também Entendeu? Por quê, mano? Assim O YouTube recomenda o vídeo pra vocês Notifica, né? Aliás Ainda mais se você tiver inscrito Com o sininho ativado lá Assiste os vídeos Dá like e tal Vai notificar pra vocês E... Isso vai ajudar A recomendar pra novas pessoas Entendeu? Bom, eu posto o vídeo lá Não dá aquele alcance Assim, entendeu? Não tô falando de pegar mil visualizações lá, mano Porque o canal lá é pequeno Comparado ao número de inscritos Mais ou menos, entendeu? Não dá aquele pico de views assim E... Ou seja, o vídeo O YouTube não tá Mandando vídeo pra vocês, tá? Então Por isso que eu falo pra vocês lá Fortalecer, mano Porque, mano O YouTube é da hora, tá ligado? O YouTube ajuda nós Só que vocês tem que ajudar A... Ajudar o YouTube E ajudar nós, entendeu? É um bagulho Bem complexo Mas, enfim É isso, mano Então só bora Vamos lá Bora lá Cadê? É... Moleques Modric Vai rodar que nem Bray-Braid Zoas Vamos aí Continuar Eu nem vou filtrar por nada aqui Pra vocês Pra vocês ficarem naquele suspense Tá ligado? Vocês ficarem naquele suspense Aí, mano Caraca, mano Ó Pra sempre jogarzinho aí Pra eu ver E você fala, mano Eu sei quem que você vai contratar Passa bem devagarzinho Só pra vocês Tentarem imaginar aí Entendeu? Pera aí Não tem dois inésimos Mas Esse aqui é O bagulho lá, né? E esse aqui é o mais normal Ó Entendeu? Ó Vou continuar passando aqui Devagarzinho Na real era dois Que eu queria pegar, mano Só que vai Ter que ser só um, né? Fazer o quê? Ó Ó Enfim Chega de enrolação Bom Neymar não é, mano Tem ele que está aqui Tá? Tem o Neymar que está aqui Aliás, nem sei porque está aqui Eu acho que o jogador normal, né? Por isso que está aqui Muitos jogadores aqui Temos destaque E sim, rapaziada É um cara da hora Que eu queria contratar já É... Queria contratar o Sancho Tá? O Sancho não vai ter como por enquanto Um ótimo ponto direita Quem tem aí sabe Mas, mano É ele, véi É ele Ralandinho Insano, mano Nível 47 aí Brabo Ralandinho aí Top Das Galáxia E a gente vai estar contratando ele aí Beleza? Então, mano Só bora Bem-vindo à equipe Haaland Insano Caraca Ixi Não tem preparador Irmão Haaland Brabo demais, mano Muito brabo Não tem preparador Infelizmente Enfim, rapaziada Entrei nessa conta aqui Para fazer essa contratação apenas Entendeu? Eu já, já, já Vou voltar para outro Porque não é que eu vou achar Os esquemas lá De legendas E ícones, tá? Resumindo Todos os vídeos de ícones Que eu estou postando Lá no canal de live Então, se você ficar com saudade De ícones aqui nesse canal É só ir lá no outro Simples Fácil E bonito Beleza? Então é isso, rapaziada Tamo junto a nós Peço para vocês fortalecer Fiquei falando os bagulho aí, mano Por quê? Pra vocês fortalecer a nós Ajudar a nós, entendeu? Ih, mano É fácil ajudar a nós É só ir lá Desfio os vídeos Dá like Comentar E, pô, mano É os mesmos vídeos Que eu postava aqui, rapaziada É só o que eu estou postando lá, entendeu? Já quis dar uma explicada aí Para vocês também Beleza? Mas é isso aí, tamo junto a nós Comenta aí o que você achou Dessa contratação Beleza? Gravei vídeo, mano Gravei um vídeo de gameplay Que vai ser postado lá No canal de lives também Lá com aquela conta de ícones Que eu estou fazendo legends aqui E ícones lá, entendeu? Postei, já gravei lá É, umas partidas E, bom, enfim A primeira partida Será que a gente ganhou? Empatou ou perdeu, mano? Vai ser postado lá Fechou? Tamo junto a nós Então falou Tá aparecendo engrandão no meio da tela Pode clicar aí Que você vai se direcionar lá Para o vídeo Que eu posso segurar mesmo É isso Tamo junto a nós Falou, forte abraço Amo todos vocês Deixa o like Falou e fui Tchau 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 Tchau